Salve, salve galera, é o Lulu na área para mais um vídeo e bom, mais ou menos na parte 2 né galera Para quem não sabe, o pessoal tem me visto aí jogando com umas tiers diferenciadas, como vocês podem ver eu tô de tier 7 jogando de T-34-100 Lulu, é porque tu gosta desse tanque? Não velho, não é, não é que não goste do tanque também né, não tô falando disso, não é o motivo de eu estar jogando com esse tanque Mas Lulu está numa missão de pegar maestria em todos os tanques da conta tá, então tem tanque que eu já joguei, já passei por ele, mas não peguei maestria Então eu tô revisitando esses tanques, tentando pegar maestria e o T-34-100 era um deles e eu estava sem a maestria desse tanque Mas que agora, adivinhem se quiser, foi essa partida aí galera, mas o grande foco da partida não é a maestria tá, só tirei uma dúvida mesmo É, cara, recentemente eu postei um vídeo falando de que processo de decisão é o que te faz ganhar partidas né E foi nesse exato mesmo mapa E galera, adivinhem o que vai acontecer As decisões que eu vou tomar nessa partida é o que vai trazer a maestria, é óbvio né, mas Prestem atenção galera, vamos lá, vamos falar da partida A gente perdeu completamente lá do C Então o que eu vou fazer, eu vou abandonar Vou correr, tô metendo o pé O time inimigo tá roxando a cena Eu ia virar manteiga ali né, todo mundo tier 8, inclusive percebam que a partida é toda tier 8 E aí ó, desço pra cidade, passo pelo Blaze, ignoro o Blaze tá Então percebam as duas decisões que eu tomei Eu ignorei o Blaze e desci da colina Desci da colina Por que que eu passei direto pelo Blaze? Pra pegar esse Tiger Pra fazer 2 contra 1 aqui contra esse Tiger Então ó, tô farmando o Tiger, enquanto o Tiger do meu time ainda tá vivo Então a minha presença aqui, o que que ela fez? Ela permitiu que o Tiger do meu time saísse vivo Saísse vivo não Que esse Tiger inimigo, ele morresse mais rápido Do que o Tiger do meu time tá E aí eu tô tomando o clip do Somua Tento fugir dele Chego atrás do Blaze, consigo o track Consigo mais um tirinho, tento bloquear ele ó Com o canhão ó Ó, tentando bloquear o canhão Consegui Consegui esse boss e por causa disso eu saí vivo tá Então eu percebi que ele não ia ter reload a tempo Traqueei mais uma vez, recuei Tô capturando a base B Já tô com 3.150 de dano voando E agora eu tô recarregando o canhão O cara não conhece meu reload É aquela história galera Pra ser um bom jogador você tem que conhecer os outros tanques né O cara não sabia quanto eu tinha de reload E aí acabou que Veio de ladão pra mim né A posição de Angulação de atriz por nu Enfim 3 contra 2 Eu já sabendo que era o potencial de maestria E as decisões tomadas né galera Decisões fantásticas Eu já era pra ter morto há muito tempo Se eu tivesse ficado lá em cima né E se eu tivesse ficado enfrentando o Blaze de cara Provavelmente eu ia ficar Contra o Blaze e o Tiger 2 tá Tiger 2 que provavelmente estaria vivo Se eu não tivesse ido até lá Enfim Somos nós 3 contra eles 2 ali O FV do nosso time mostrando O que eu tô exemplificando nesse vídeo né Tomar decisões erradas Ele saiu avançando Sem saber qual é a vida do time inimigo E ele sendo apenas um tier 7 né Então adivinhem Ele tá fora da partida A gente tem as duas bases Nós dois contra o Panzer tá Então eu peço cara A gente tem as duas bases Ele provavelmente vai ter que ir pelas bases Se ele quiser ganhar o jogo Ou então ele vai ter que fazer rodinha no ISO Então eu vou fazer o que Eu vou pegar a base C Porque o ISO aqui Tá do lado de fora do mapa né Então ele não vai poder fazer Rodinha no ISO Sem ter Sem que eu tenha visão nele né Então ele começa a capturar a base A Eu falo Eu fico mandando Mantenha a posição pro ISO Pra ele não entrar na cidade Porque sem entrar na cidade Eu não tenho mais cobertura Ele não tem mais a minha cobertura né E eu vou capturar a base C Nesse momento o time inimigo Tá com vantagem de base Então eu vou fazer o que Eu vou capturar a base C E agora ó Percebi o que O ISO tá ali Não vai espotar Então provavelmente ele vai tentar Passar aqui E ainda não deu outra Não deu outra Ele veio realmente passar aqui Então eu tenho mais um tirinho 3.782 de dano Tô recuando pra ele não resetar a base Consegui capturar a base E a essa altura O ISO tá dentro da base A E o Panzer tá tentando me ruxar Pra poder vir me matar né E o problema do tanque né Não tem depressão Ih já tinha acabado minha AP Eu nem tinha notado Eu tava sem AP Não tinha notado Enfim eu tento botar mais um tirinho Não acerto Ele coloca o tiro em mim Só que eu consigo fugir Eu nem tinha percebido Que tinha acabado minha AP velho Que loucura E o jogo acaba por base E o jogo acaba por base Vamos lá galera O que poderia ter acontecido né Eu poderia ter morrido lá na C No início da partida Em um minuto e meio Mais ou menos Dois minutos E depois sair reclamando do time Ai o time foi cidade O time foi cidade Ah realmente O time foi cidade Uma bosta né Mas aí eu me forcei A ter que fazer uma decisão melhor E segundo ponto Segundo ponto O fato de ter descido Foi o que salvou a partida velho Porque os pesados Ainda que eles foram Ainda que tivessem ido cidade Aliás eles foram cidade né Ainda que eles Estivessem lá Eles conseguiram perder Aquele lado também Então a minha presença Ela garantiu aquele ganho né Garantiu aquele ganho lá Então eu poderia reclamar De mais o que Eu poderia falar Ai Wargaming Você tem o matchmaking lixo Porque Olha a partida Só tem tier 8 ó ISO E1000 T49 Tiger 2 FV Só tinha eu e o FV De tier 7 E mesmo assim Eu carreguei o time nas costas Assim Não tô falando que eu sou bom Nada disso não Mas Em vez de reclamar velho Pensa na partida Pensa no jogo Encara como desafio E tenta virar o jogo Não é isso São essas decisões aí Que te permitem Vencer a partida Aí depois Não adianta eu falar Ai meu WR é de 47% Porque meus times são ruins Ah velho Não O time ruim tá pra todo mundo Olha meu time aí O FV Um tiro Tiger 2 Dois tiros O cara conseguiu dar dois tiros Eu não sei como velho Ele deu cinco tiros Só dois entraram Enfim Eu não tô aqui pra julgar Os outros jogadores Mas A mensagem que eu queria passar Com esse vídeo Acredito que tenha sido Alcançada Beleza galera Espero que tenham gostado Um grande abraço E até a próxima Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma